Estamos aí... Boa sorte pra geral aí, velho. Para aquele horzinho de qualidade, né? Caramba. É meio que nós versus o chat, né? Dito isso, vamos se ajudar? Nós três, velho, vamos se ajudar? Porque, ó, tem... Agora tem, ó, o Eduardo Neve, o MX Extreme, o Raios de Surubo e versus nós três, velho. Aí eu, Liminha, e tu, garotinho, nós vai ficar se batendo? Por favor, não, né? Dito isso, Oceania, posso ficar? Cara, eu sabe que eu sou do bonde, velho, da antemamada, né, velho? Mas quem vai falar é o vermelho, o vermelho que tá com a melhor posição aí na Oceania. Posso ficar com Oceania, Liminha? Eu concedo, se depender de mim. Agora tem que ver a mochola. Você é humilde, velho. Não, eu concedo, eu concedo também. Você é humilde, eu também concedo. Ah, os caras estrategistas, só tem estrategista, velho. O Eduardo. Vou ter que ir pra Oceania, Gal. Não, Liminha, você não começa com isso, Liminha. Mas pra onde que eu vou? Pô, Liminha, sério mesmo, Liminha. Aí nós vai começar travadão. Pega a porra da Ásia, você tá quase inteira pra tu. Pega a Europa, pô. Você tá na boquinha da Europa, põe tudo no Oriente Médio, cai pra dentro da Europa, Liminha. Pô, foi só um pedido que eu fiz, aí você já vai... Aí, aí... Você é humilde. Você é humilde. Não, você é um caprisco, você é humilde. É o Raios, é o Raios de Suruba. Aí meteu um quarto aí. Não, mas aí, ó, o Eduardo Neve. Aí o cara... Cara, ó, o cara, ele botou, ó, ele tem tudo pra mamar sozinho o peru, ó. Ele tem tudo pra mamar sozinho. Ele podia ter mamado o peru, correto? Aí ele não mamou o peru e travou o jogo aqui. Você tem noção? Quem chamou esse animal? Quem chamou esse animal? É inacreditável, velho. Mas já consideram pacas. Não, aí sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar pra trolar o jogo desse animal aí, velho. Vê se pode um negócio desse, BT. É todo conceito de estratégia. Caraca, nós espreita agora meteu dois lá na América do Norte, hein? Ai, meu Deus. Tem uma pingada, né? Uma pingadeira ali. Velho, é foda, mas é foda. Eu vou marcar o objetivo. Quem leu, leu. Eu não tenho o que fazer. Não, para pra pensar, velho. Olha a minha situação. O animal estranho. Eu vou pra cima dele. Mas então, ele... Olha lá, olha lá. Agora ele mama o peru. Agora ele quer voltar a mamar o peru, olha lá. Não dá pra saber, velho. Não dá pra saber. Eu acho que assim, no fundo, garotinho, ele não quer mamar esse peru sozinho, mas ele não quer que ninguém mame. Não, ele quer dividir. Mas então, mas ele não quer que ninguém mame. Ah, ele não quer mamar, mas também não quer deixar ninguém mamar. Exatamente. Entendi. Olha ele, olha ele. Olha ele, olha ele. E agora, alô ONU, alô ONU, alô guardeões da mamada alheia, velho. Tá aí, parabéns, meu diplomata africano. Eu gosto de jogar perto de gente azarada. Mano, eu nem tenho divisão com a África, velho. Agora o Eduardo pega, né, velho? Ou então o Eduardo já vai ali pra cima da Europa ali, ó, pela Ásia? Cara, ele fez tudo isso pra isso, velho. Ai, 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 machucou muito, machucou demais. Tchutou, tchutou. Tchutou. Ai, tchutou. Quem pegar, não pega a carta. Nossa. Nossa. Pegou o Cianinha de bandeja pro Gal. Tá de época, desde o início. Mas vamos falar, velho. O Liminha já leu o War faz muito tempo, velho. O jogo pune quem é burro. E aquela primeira jogada dele, velho, ele mereceu, velho, mereceu. Ele tinha a América do Sul, ele tinha a América do Sul todinha pra ele o tempo todo, velho. O BT, ele tá, mas não tá, e ele meio guarde... Ah, BT, não, sério. Pô, pra que um negócio desse, velho? Tá vendo? Tá vendo? Não, beleza. É, tá tranquilo, velho. É bem, é a sua cara isso, é a sua cara, velho. É a sua cara, ó lá. É a sua cara isso daí, velho. E ele voltou com peça ainda, ou seja... E agora eu vou tirar o BT, tá ligado? Ó lá. O problema é que ele tá grande, ele vai comer toda a África. Beleza. Aqui nós jogou, viu, rapaziada? Aqui, quem joga, joga. Quem não joga, não joga, velho. Falaram aqui, ó, Jesus falou aqui no chat. Premiado pela paciência. Obrigado, Jesus. Obrigado. Cara, e pensar que era pro... Como é que chama? O Eduardo Neve, velho. Era pro Eduardo Neve tá mamando nessa América do Sul, mamando no Peru. Desde a primeira rodada. Olha, olha o que ele... Olha o que ele... Nossa, olha o que ele... Nossa. Nossa. Ele deixou esse cara entrar no nosso logo, velho. Sério mesmo, velho. Sério mesmo, velho. Sério mesmo, velho. Sério mesmo. Que porra, você botou quatro na Oceania pra dar o Oriente Velho pra fazer porra nenhuma. O Gal pegou tudo que tu tinha na Ásia, tacou a Oceania, acabou o jogo. Cara, a gente tá gigante. Aí você joga e bota essa. A gente tem que botar. Ah, tem hora que eu quero mesmo, velho. É brincadeira, cara. Cara, é duro, velho. É duro. Passa o Team Viewer aí pra ele, Liminha. Olha. No final deu bom pra nós, né, Limas? Tipo assim, eu fiquei com o Oceania ali de boa. Tu vai ficar com a América do Norte também grandaço, né? Eu falei ali na América do Norte, tive que... Ó, é o perigo. O Eduardo Neve pode mamar agora, ó. Ele tá um erro. Um erro. Um erro, ó. É um 4v2. Opa! Acabou. Acabou pra ele. Caramba. Acabou pra ele. Acabou pra ele, ó lá. Tiltou, tiltou, tiltou. Tiltou, tiltou, tiltou. O Liminha já falou a coisa mais sábado desse jogo, velho. Esse jogo pune a burrice, velho. E logo quando eu vi a primeira jogada dele, eu falei, é burro. Tá aí, primeiro eliminado, velho. Não é à toa, primeiro eliminado. Quitou, velho. Quitou, garotinha. Acredita? Quitou, velho. É duro. Pegou ar, velho. Pegou ar. Pegou ar, velho. Nossa. O Edward Snow pegou ar e foi embora, velho. Quitado. Trem das 21 tá chegando, velho. É, chegou um pouquinho adiantado hoje. Tá difícil aqui pra... Ê, 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 sangrou, sangrou. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caralho, moleque. Dura essa Europa, hein? É aqui. Graças a Deus tenho troca, velho. E aí é a tua escolha, Liminha. Se você pisar aqui, eu mudo o foco do meu jogo total. Ele já tá tendo que ameaçar, velho. Ele já tá tendo que ameaçar. O bagulho ficou doido lá. Liminha viu uma janela. Olha lá, tá vendo como o jogo pune, Liminha? É, exatamente. TV, o jogo pune, velho. Sai da Ásia agora, Liminha. Põe tudo na África já. Mas aí você vai me deixar tranquilo. Pô, tranquilo. Meu Bill Clinton, fica tranquilo, velho. Eu vou deixar dois e um é lá. É, pode ficar tranquilo. Você vai ficar maluco agora. Vai ficar maluco, velho. Olha lá. Cara, eu vou botar seis em tudo. Eu vou botar seis em tudo. O Gal, lembra que ele pingou na América do Norte no início, né? Deu a Ásia pra ele agora, ó. Eu não tenho culpa, Beto, era pra ser até gigante, mas você me deixou fazer isso. Eu não queria, tá ligado? Não, mas eu falo que o tabuleiro da Ásia era teu, rei. Tu não parou o Gal em nenhum momento, nem tentou botar uma pingadinha, rei. A África era sua. A Ásia só chegou agora, hein? Mano, Liminha, será que o objetivo do BT é matar o Raios, velho? Porque aí foda, velho. O que você acha, meu pequeno diplomata? Meu pequeno Bill Clinton. Ele divou de forma estranha, sabe? Não foi? Eu tô achando... Olha lá, olha lá. Liminha, abre espaço, velho. Meu pequeno Bill Clinton. Abre espaço aí pro Raios, velho. Se não, foda, velho. Vai acabar o jogo. Sabe o que é o legal? É você, Josinho. Isso pode acontecer tudo. Mas o medo que vocês têm de mim é absurdo. Já tá... Meu Deus! Deixa ele ganhar, não! Calma, irmão. Tô jogando o meu jogo. Deixa eu pegar a minha gatinha. Deixa eu... Fica tranquilo. Bem-vindo à África, meu imperador. Lima, meia, Clinton. Vamos perder nada. O objetivo do Liminha é a América do Norte e África. Ele ganhou. Ele ganhou. Ele foi muito burro. Ele não passou três pra baixo? Faltou aí, Liminha. Pelo menos agora eu tenho troca. Tá todo mundo... Tá todo mundo pra ganhar o jogo, velho. Tá todo mundo pra ganhar o jogo, velho. Mas não vai tretar, velho. Beleza. Eita, caiu 20 pra dor. Três? É, mas agora o Raios tem pra onde correr ali, ó. Agora o Raios só não corre se não quiser, velho. Cara, bem ou mal, eu fiz o que meu coração mandou. Dei uma chama de esperança aí pro Raios. Olha lá, olha lá. Pô, é o Bote! É o Bote! É o Bote jogando? Parabéns, ele ainda ficou com um. Cara, aí não, Raios. É Bote jogando? Olha lá, não é Bote jogando. O pior de tudo, ó. Tá vendo que ele tá passando só agora? Não é Bote jogando, velho. É apenas o chat mesmo. Pra mim, eu já ganhei moralmente esse jogo, velho. Um jogo que tem que três jogarem contra você sempre. Você viu que era o objetivo dele, Liminha? Eu sobro muito nesse War, velho. Eu sou muito a mais nesse War, velho. Tem que vir pra cima, não tem como. Mas aquela 3 lá, não fez sentido, velho. Não fez sentido. Eu nem tava tirando pra cima de você, velho. Vou falar o que eu quis dizer. Aqui agora, aqui é igual, já dizia. Já dizia. Agora, chat, eu pergunto. O primeiro vai no 7, né? É. O primeiro é 7. O primeiro vai no 2. O primeiro é 7. O primeiro vai no 7, velho. O primeiro vai no 7, velho. Quer a real? O primeiro você vai no 1 e depois 3. Vê se mata lá longe, tá ligado? Não, você tem que... Primeiro você tem que ver se você vai matar Moscou, velho. Aí. Beleza. Agora só temos uma porta. É aqui. É aí. Agora tem que pingar devagarzinho. A primeira já tem que bater. A primeira já tem que bater. Ó, se for pra bater, bate na primeira. E tchumba. E 3, 2, 1, lapada. Ei. Calma, respira. Aí. 14 contra 7. 3, 2, 1, lapada. Opa, 12x6. Tá seguindo. Lapada. Ah, e aqui acabou. Acabou, não vai. Aqui já não vai mais. Aí. Segura, garotinha. Segura, garotinha. Ele vai ganhar, Limiya. Ele vai ganhar. O homem vai ganhar. O homem vai ganhar. O homem vai ganhar, Limiya. Eu não tô acreditando. O homem vai ganhar. Vai ganhar. O homem vai ganhar. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Tem que sair de primeira. Olha, lapada. Aí, travou. Ué. Aí, foi, 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 foi. Não, meu Deus. Impossível perder. Aqui, acabou. Ah, 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 ah. Eu amo esse jogo. Você tem que respeitar, meu amigo. CS, Fortnite. Você não pode inventar qualquer jogo que você quer. Porque eu sou o melhor. Eu sou o melhor dos melhores. 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 Dos melhores. Dos melhores. Quanto que você precisa. Quanto que você precisa. Eu amo esse jogo. Tem que reconhecer, gente. Você jogou bem. Mereceu, garotinha. Jogou, jogou.